Começamos a rebocar as paredes internas aqui da Casa Oliveira e o primeiro ambiente é a Suíte Master, o quarto da Suíte Master e a gente vai mostrar para vocês agora, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, bora começar mais um diário de obra como vocês sabem aí, o reboco estava focado na área externa da casa e já finalizamos hoje, ali no corredor lateral da garagem para a cozinha, para a área gourmet para o espaço gourmet, então dali a única coisa que falta agora de reboco externo é a piscina só está faltando a maquininha para a gente ir a piscar, que eu tenho que pegar lá na outra obra mas assim que a gente ir a piscar, que eu pegar essa maquininha e a gente ir a piscar, a gente já vai fazer o reboco da piscina também então pessoal, o primeiro ambiente que a gente está começando a rebocar ali é a Suíte Master, o quarto agora a gente está meio que livrando as paredes, por exemplo, é aquilo que eu expliquei nos outros vídeos para vocês a gente faz uma parede, seca, depois faz a parede oposta, para uma não atrapalhar a outra na hora que for desempenar, passar régua, uma estraga a outra então a gente sempre faz assim, e a parede do ar condicionado, ela vai ser a parede que a gente vai rebocar por último porque eu tenho que montar a caixinha do ar condicionado, eu tenho que colocar a tubulação do dreno então ela vai ficar por último então com isso a gente fez duas paredes da Master, três paredes da Master e agora a gente vai fazer o segundo quarto então a gente vai fazer ele, depois a gente vai vindo para o primeiro quarto e vai rebocando e vai rebocando as paredes que a gente precisa que a gente tem disponível, que não vai ter que colocar nada por exemplo, o ponto de elétrica já estão todos definidos os pontos então a parede que vai faltar o ar, a gente vai fazendo ela depois já chegaram as caixinhas, igual eu mostrei no outro vídeo mas ainda faltam algumas conexões já manda só aí nos stories, se você nos segue, acompanha lá o nosso Instagram a gente está postando os conteúdos por lá também e teremos bastante novidades por lá e olha essa fachada que lindona a gente fez o muro lateral ali pessoal, acabei nem mostrando para vocês fizemos o muro lateral, já está rebocado também e mostrar para vocês ali a suíte Master, como está ficando no final do dia, aquela mesma coisa a gente volta e já grava o reboco que vai começar, chegou a tubulação da piscina também está tudo aí e olha como que ficou a suíte Master uma hora que não dá acabamento já fica muito legal né então, essa parede aqui a gente fez em um dia depois a outra essa, com essa e aqui já está definido, não vai ter porta a gente só vai fazer o recuado certinho depois né para ele ficar retinho, porque não vai ter porta às vezes onde vai ter porta, às vezes o recuado fica um pouquinho torto, mas não tem problema a guarnição vai tampar tudo né, isso é o que importa agora, nesse caso que não teremos vai ficar tudo alinhadinho tudo no requadro no esquadro também e olha que legal essa parede do ano está pronta aqui que eu falei para vocês na questão do ar condicionado né a caixinha já está aí, mas essa parede vai ficando por último aqui a gente já está já está finalizando ali essa boneca que tinha faltado para dar certinho a largura da porta e vai faltar só uma paredinha aqui para a gente fazer pouca coisa e aí a gente já vai começar hoje nessa aqui ó aqui é o é o segundo quarto né aqui é uma demi-suite para quem está chegando agora não são três suítes né é uma suíte Master e uma demi-suite ou suíte americana que compartilha são dois quartos compartilham o mesmo banheiro a gente vai começar por essa parede aqui ó então já está com a parte elétrica pronta olha que legal que ficou tudo certinho ele está terminando de montar ali os pontos com as caixinhas e aí é só soltar a massa aí e rebocar e aí no final do dia aquela mesma coisa a gente volta aí e mostra o resultado para vocês hoje a gente pediu mais cimento mais cal também areia fina e aí o pessoal já vai peneirando para tirar toda pedra alguma coisinha porque fica a gente sempre na frente do terreno né entendeu esses pedriscos aqui pedra aí você não vê bate junto com a massa a hora que está desempenando lá passa a desempenadeira dá uma estragada no reboco então eles se vão veneirando para ficar mais fácil agora aqui já está purinha a areia daqui só jogar aqui na betoneira fica logo ao lado e aí o cimento fica garantido porque nossa olha que passa régua sendo que passa régua assim tem uma pedra faz um estrago aí tem que tampar por aí vai hoje a gente finalizou também o reboco da área externa que faltava essa parede aqui né do muro lateral essa aqui essa parede faz parte do muro lateral e olha que beleza finalizado pessoal prontinha 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 ficou bonito né isso aqui a gente fez cedinho e agora já está quase seco já aqui vai ter um ponto de torneira como eu comentei com vocês tem um ralo aqui uma torneirinha porque nunca se sabe se precisar por exemplo a gente tem uma torneira aqui na frente para atender a fachada que vai ficar lá no padrão então ela vai atender a fachada da casa a garagem quiser lavar um carro quiser lavar a frente da casa água planta aí tem outra aqui que dá para ligar a torneira também que dá para apoiar a garagem e aí tem outra lá no lazer na área de lazer justamente para fazer uma limpeza lavar alguma coisa aqui né porque daí não precisa ficar passando mangueira aí ficou certinho né ficou um ponto de torneira aqui no lazer ali no corredor e lá na frente com isso a gente tem água aí para todos os ambientes aqui na suíte master como eu mostrei para vocês no começo do vídeo já está quase seco já mas ali que está bem mais molhado nos cantos né mas logo seca aqui é um pouquinho mais difícil de secar né porque está mais profundo boneca aqui também já está terminando ela esperando secar um pouco a massa sair para conseguir dar o acabamento e desempenar e agora o principal a primeira suíte a primeira suíte o segundo quarto na verdade já está rebocado olha isso gente que lindo que ficou reboco top olha isso dá até dá até dó de pintar não pode deixar assim esse medo queimado já aqui a Amanda já distribuiu os pontos de elétrica nessa posição que está aqui as tomadas baixas tomada alta aqui também um ponto de tomada baixa tomada alta seguindo aí todas as medidas certinho olha o telefone tocando quem será? corretor daqui a pouco eu te atendo então ó olha que beleza que ficou gente ficou bonito né agora a gente vai virando eu até comentei com vocês às vezes eles fazem uma parede essa parede e essa não porque é na quina mas aqui por exemplo ele fez ó a quina e dá também aí para de cada profissional o importante é não estragar uma quina com a outra mas olha que bonito que fica fica muito bom e aí agora é só inverter né e fazer essa parte aqui e essa as paredes do aonde terão pontos de ar-condicionado vão ficar por últimas elas ficarão por último igual aqui tem ponta essa vai ser por último né para fazer de uma vez vai dando outra cara né com o reboco interno assim melhor né ficando bonito nossa vai ver outro visual nossa total agora vocês estão aqui ó a gente está aqui né bloco chapisco bruto aí você olha lá ó aí você vem para cá você já vê a diferença olha isso se tivesse tudo rebocado tudo beleza olha que legal que fica gente e aqui a gente está rebocando até o teto mesmo não tem problema aí rebaixa da altura que for necessário né porque às vezes você ah eu vou deixar 10 centímetros do reboco para não encostar lá em cima aí numa dessas por algum problema imprevisto se você vai ter que baixar 8 aí já vai dor de cabeça para ter que rebocar então a gente a boca sempre encosta na laje lá o reboco e não tem problema porque economiza muito pouco cimenta né para ter que deixar de fazer então sobe sempre o reboco em cima agora amanhã acredito que faça essa não tenho certeza mas se não fizer essa a gente faz vem para o outro quarto vem para o banheiro sei lá e vai vindo o que tem que fazer de uma vez só é o corredor por exemplo pegar esse corredor todo aqui e fazer ele inteirinho não ficar nenhuma emenda isso porque daí o acabamento não fica muito legal pessoal a gente dá uma emenda lá no meio então vamos supor vai fazer o corredor a gente vem de uma boneca na outra a boneca é aquela paredinha aqui para a gente colocar as portas a guarnição das portas fica uma paredinha de cada lado aqui a gente vai fazer elas ainda mas aí a gente vai rebocar até a boneca lá da porta da suíte master aí a gente vem de porta a porta daquela porta lá até essa porta aqui esse paredão aqui a gente faz ele em um dia só começa sempre lá de cima e desce tudo com a 100% com talisca para definir o prumo e definir também a a espessura do reboco que aqui está ficando finíssimo vamos aqui mostrar para vocês reboco tem que ser fino né gente olha aqui um centímetro no máximo um centímetro e meio olha aí um dedo tem opa um centímetro no máximo um centímetro e meio de reboco fica show de bola mais um geral aqui para vocês verem e a obra vai evoluindo certo? certo então é isso gente bastante areia aqui tem areia média tem areia grossa tem uma mistureira e pedra aqui também ó pedrisco olha quanta coisa a gente vai dando um jeito aqui de amontoando tudo todas essas esse monte de arreio esse monte de coisa que tem aqui já está tudo em pedra está peneirado acaba dando meio meio trabalho mas conforme for ter necessidade de usar a gente vai separando vai deixando e vai usando todas olha que beleza aqui tem um pé de mamão a gente plantou ele a equipe plantou aí está indo bem essa dá uma mão então fechou pessoal a gente vai atualizando vocês aí dessas setapes do reboco mas vocês estão vendo está indo rápido fechou então até mais a gente espera vocês aí para o próximo vídeo até o próximo vídeo até mais tchau tchau